O segundo encontro de famílias da paróquia Sagrada Família em Januário acontece domingo, próximo agora, dia 29. O padre Laurindo Aguiar fala do objetivo, o local do evento, a programação e claro, faz o convite. Olá minha gente, a alegria estar falando com vocês. Nós estamos aqui no espaço onde acontecerá o grande evento aqui da nossa paróquia Sagrada Família, o grande encontro de famílias. E nós estamos preparando uma programação toda especial para celebrar esse dia da família, celebrar a vida familiar, a riqueza, que é a família para a nossa igreja, para nós católicos. Então nós começaremos o dia com o momento de acolhida, Santa Missa, às 8 horas da manhã, Santa Missa em ação de graça por todas as nossas famílias. Nós estamos fechando a semana missionária, essa semana de caminhada, de encontros, de orações, de fraternidade, de amor que temos vivenciado nesses dias. E na sequência nós teremos o momento de café partilhado, logo após teremos palestra com a equipe que está vindo de Montes Claros para colaborar para o êxito do nosso encontro. Teremos shows ao vivo, teremos shows ou apresentações culturais, momentos de teatro, espaço para as nossas crianças, para que os pais, quem vier esteja mais à vontade com a equipe que irá cuidar das nossas crianças. Praça de alimentação, eu acho que é isso, né? Eu acho que você que você possa vir com o coração aberto para usufruir da presença dos outros, outras famílias, dos irmãos. Venha com o coração aberto também para poder aprender com aquilo que aqui será transmitido e celebrar a vida, a vida em família. Lembrando você, para participar do grande encontro de família, você não irá pagar nada, colaborar com nada, mas caso queira participar, queira adquirir a alimentação que está sendo oferecida, que a marmita você possa colaborar no ato da inscrição, colaborar com 15 reais. Mas aqui nós teremos a praça de alimentação, caso você queira participar, possa vir também e comprar aqui mesmo no nosso espaço. O nosso dia está preparando o início para as 8 horas da manhã e o encerramento às 5 horas da tarde. É isso aí. Importante momento de reflexão, de reunir a família diante da palavra, da evangelização e da missão, porque família também é missão.